Música Essa loira de Goiás é antiga demais Música Uma viagem que eu fiz de Goiânia a cada ano Eu viajei com uma loira que foi a minha paixão Música Na cidade que eu passava, a menina eu ganhava E a loira me deixava na mais triste solidão Música Noira você é bonita, você fica encarnada Eu perdi noite de sono e o sol e brilha gasta Música Estou é a minha cena, eu gostei de te menino Como morrer a paixão Música Eu já vi noira bonita, embalhece eu nunca vi Gostei da sua beleza em primeira vez que eu te vi Amor da primeira vez que eu não pude conseguir É a loira de Goiás, via de Lutari É a loira de Goiás, via de Lutari Música 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 Música